Mais de 100 presos e servidores foram infectados com a Covid-19 em Penitenciária de Três Lagoas. Quem traz os detalhes é a colega Kelly Martins. A Penitenciária de Segurança Média já registrou 102 casos de infectados pelo coronavírus, entre servidores e presos. Os dados foram divulgados pela AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, que diariamente elabora o boletim com o panorama do vírus. De acordo com os números, são 95 internos do regime fechado na Penitenciária Masculina que foram infectados e 7 servidores. De acordo com a AGPEN, a maioria já se recuperou da doença e 5 ainda passam por tratamento. Não foi registrado nenhum caso no presídio feminino de Três Lagoas. Durante a pandemia, foram fornecidos 800 testes rápidos para a detecção da Covid-19 pela Secretaria Estadual de Saúde para a Penitenciária Masculina de Três Lagoas. A unidade informou que tem adotado todas as ações de biossegurança e que não há surto de Covid-19 dentro do presídio. A população carcerária na Penitenciária de Segurança Média hoje é de 755 custodiados. Desde novembro, todas as unidades penais de Mato Grosso do Sul retornaram com as visitas presenciais dos familiares. Elas ficaram suspensas sete meses como forma de prevenção à Covid-19. E lembrando que o presídio do regime semiaberto de Três Lagoas foi esvaziado no mês de março, quando os presos passaram para o regime aberto. E mais de 200 detentos deverão retornar em janeiro, conforme uma decisão da Justiça. E mais de 200 detentos deverão retornar em janeiro.